Mariana Pires, uma loja aqui no Shopping Serra Mar que tem sua própria linha de confecção, mas que também representa algumas marcas muito legais. Quem vai falar que marcas são essas e dar detalhes sobre tudo isso é o Felipe. Diga lá, Felipe! Isso, Clóvis, nós estamos aqui no Shopping Serra Mar, né? Nós trabalhamos com peças e modelos exclusivos, Dudalina, Calvin Klein, Aramis e agora a partir de fevereiro também tem a nova coleção da Dudalina feminina, né? Que é nova, que está sensacional e esse mês de janeiro, dia 26, 27, 28 vai estar tendo uma mega liquidação também com até 70% de desconto. 70% de desconto, você não ouviu errado não, é uma mega liquidação que terá aqui no Shopping e a Mariana Pires fez questão de colocar produtos até 70% de desconto. Tanto na sua linha própria, como também nas marcas que ela representa. Então, não tem por que você não vir para cá. Aqui no Litoral Norte, a empresa que realmente representa essas marcas com exclusividade é a Mariana Pires. Então, não precisa ficar correndo por aí, né? Vem correndo para cá na Mariana Pires, aqui no Shopping Serra Mar. O telefone daqui qual que é mesmo, Felipe? 3-8-8-5-9-7-6-3. 3-8-8-5-9-7-6-3, você liga para cá para se informar, confere outros detalhes aí na sua tela, mas vem correndo dia 26, 27, 28, até 70% de desconto, tá bom? Essa é a loja Mariana Pires, mais um parceiro do TV Shopping Litoral Norte.